Olá pessoal, boa noite, taça na mão, vamos começar nossa live, mais uma. Saudades de vocês, muitas saudades, peço desculpas porque semana passada eu não estava presente. Infelizmente semana passada não deu, estive mal, vamos esperar os amigos entrarem aí, né? Vamos esperar o pessoal começar a entrar. Bom, semana passada senti muitas, 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 muitas saudades, mas eu sei que vocês estavam pulando carnaval, tinha gente que estava viajando, tinha gente que estava pulando carnaval escondido. Eu só sei, eu tô aqui na Itália, eu tô aqui no frio, mas eu sei de tudo, eu sei de tudo. Bom, vamos esperar, vamos ver aí quem é que vai entrar. De qualquer maneira, já tem amigos aí entrando que o nosso amigo, o Adan já tá, já chegou. Adan, vamos entrar, vamos subir, assim você sobe, a gente já começa a bater um papinho. O que que você acha? Vamos, vamos já começar a bater um papo? Pô, peraí, deixa eu, deixa eu, olha a Andréia, olá, boa noite, peraí, peraí, olha aí o Adan, vou conseguir. Consegui, perfeito, vamos lá. Boa noite, boa noite, deixa eu ver se eu vou, olá Andréia, tudo bom? Aí, consegui. Tudo bom, Adan, boa noite. Esse, pra mim, é um horário, esse, pra mim, é um horário tão estranho, seis horas da tarde, seis horas pra vocês, né? Vou colocar um fone de ouvido aqui, pra gente poder falar melhor. Seis horas pra vocês, seis horas pra vocês e, pra mim, são dez horas da noite. Dez horas, pra gente. Ah, é cedo, é cedo. É, eu sei, você não dorme, né? Não, eu durmo, eu durmo, mas quando, desde que eu tô fazendo live com o Brasil, que eu faço onze horas da noite, né? Então, pra mim, às dez, é cedo. Eu ainda ia começar a jantar agora, eu falei assim, gente, live. Bom, você tá com a taça? Não, né? Fala pra mim. Não tô, porque, olha, eu vou te mostrar, só pra você ter uma ideia, como é que a gente é importante. Ô, Dedé, dá um sinal aí. Olha, olá. Olá, tudo bom? Eu vim atender. Tô fazendo o quê? Acabei agora, uma sessão de coach. A gente tava falando com a equipe dele, eu falei, deixa eu ir, que eu tenho live com a Karine. Você tem live com a Karine na Itália, olha só, que honra. Olha como é que você é importante. Poxa, obrigado. Como é que eu tô me sentindo? Bom, eu tenho a minha taça na mão. Boa noite. Olha o pessoal entrando aí, devagarzinho. Eu tô com a minha taça na mão. Hoje eu tô tomando um espumante, mas é um espumante lá. Você sabe como é que eu sou fiel, né? Olha só, é sempre um espumante da nossa tenuta Cavalier Pepe. Porque eu sou fiel, eu tenho... Olha que chiqueira, né? Temos aqui no Brasil, tem aqui no Brasil. Não, eles não, não, esse não foi. Mas muito bom, muito bom, sempre é. Eu sei, mas eles... Ainda não. Esse não foi, mas é muito bom, sempre lá da Irpinia. Mas vamos lá, e como é que você tá? Tudo bem? Eu tô bem, graças a Deus. Hoje a agenda tá louca. Pra você ter uma ideia, eu tô em reunião desde as 8 horas da manhã. Fizemos uma live na hora do almoço, falando sobre liderança, mudança, depois de outra reunião. Agora tô aqui com você e daqui a pouco ainda vou pra uma reunião de networking agora à noite. Uau! Mas graças a Deus. E aqui a gente também tá cheio, estamos falando de vinho o dia inteiro. E vamos fechar hoje agora falando de wine, né? Wine branding, né? De brand. E o que que você indica? Vamos começar por onde? O que que você começou por onde? Da importância do brand. Fala pra mim o que que você... O que que é brand pra você, Adão? Vamos dar o chute inicial. Vamos contextualizar isso aqui. Primeiramente, eu acho importante, quando a gente fala de qualquer empresa, quando a gente tá falando de um produto, de um serviço, quando a gente tá falando de uma empresa, e aí a gente vai trazer isso pro vinho, que aí o mundo do vinho, que aí ainda isso é mais importante, é o posicionamento que a empresa ocupa dentro da mente do consumidor dela. Então, o que a gente tá fazendo o tempo todo, nós que temos empresas, né? Quem tá aqui acompanhando a gente, a gente tá buscando um espaço na mente do cliente. É isso que a gente busca. Eu quero um lugarzinho lá na cabeça dele, pra quando ele pensar, ele lembrar de mim. Esse é o primeiro coisa. E brand, branding, é uma marca, é um posicionamento de mercado, que ocupa um lugarzinho especial na cabeça dele, né? Vamos usar alguns exemplos aqui, bem claros, bem práticos disso. Se eu falar pra quem tá assistindo aqui, não fala, Karine, mas eu vou pedir pra uma pessoa que tá assistindo a gente, digitar aqui o nome de refrigerante. O que que vem na sua cabeça agora? Escreve aqui embaixo. Pessoal, vamos lá. Se vocês estão vivos, levanta a mão, tá bom? Falando de refrigerante e eu bebendo vinho. Refrigerante. Aí depois eu vou trazer pro vinho. Aí a gente vai trazer pro vinho. Mas vamos lá. Refrigerante, o que que você lembra? Aqui no Brasil, quando a gente fala de fazer a barba... Puta, Guaraná. Coca-Cola, pelo amor de Deus. Tem alguém que foi um ponto fora da curva aqui. Quem que tentou me sacanear? Me sacanearam. Não, não, não. É Coca-Cola. É Coca-Cola, viu? Se eu falar refrigerante, é Coca-Cola. É o primeiro nome que vem na tua cabeça. Não, tem que ir para você. Se eu falar pra você... Tem que ir para você. Se eu falar pra você... É. Laminade Barbear. Aqui no Brasil, não sei. E na Itália, Karine. É igual. É a mesma. A marca é tão forte. Alô, oi. Ih, a internet tá ruim. Peraí, peraí, peraí. Que você... Você... Adão, você tá meio... Peraí. Oi, 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 oi. Ih, o Adão se emocionou na... Falou em barbear, ele ficou emocionado e bloqueou tudo. Oi. Ih, o Adão caiu. Gilete. Gente, é gilete, é gilete em qualquer lugar. A gente falou em fazer barba. Olha só. Falou em fazer barba e o Adão caiu. Saiu correndo. Peraí que ele vai voltar. Quando eu falo pra ele que ele tem que pagar a internet, que ele tem que pagar a Vivo, essas coisas, ele não acredita. Vamos lá. Peraí, peraí. Aí depois... Ferrou, né? Porque vai pedir... Vai chamar a tecnologia? Peraí. Bom, gente. Então, o tema de hoje é branding. Quer dizer, é wine branding, né? A marca... A gente tá falando... Ele vai voltar daqui a pouco, se ele conseguir. Mas o nosso hóspede de hoje é... O bate-papo de hoje, né? É com o Adão. E justamente porque a gente... Por que eu convidei o Adão? Pra gente poder dar uma... Uma... Um ponto de vista dele, né? Que é do business e é do mental coach, né? Da neurociência. Uma conexão naquilo que é o brand, a marca. E o meu ponto de vista, que é a importância da gente posicionar o vinho, né? A nível criar a marca. Porque da minha parte, mais cedo ou mais tarde ele vai voltar. Pode ser até que ele esteja tentando me escrever no outro telefone, que não está comigo aqui agora. Mas ele vai voltar. Vamos lá. E eu tava dizendo aqui... A coisa interessante é que, do meu ponto de vista, qual é a importância... Pra quem não me conhece, eu não sei se todos vocês aí sabem o que eu faço. Então deixa eu dar uma apresentação, fazer uma apresentação rapidinha. O que eu faço é toda a parte de eu... A minha marca, né? A Karine de Souza e a empresa KDS nascem levando pro Brasil empresas italianas do setor do vinho. Ou seja, vinícolas italianas que vendem, que exportam pro Brasil. Então eu represento mais de 100 empresas já no Brasil há vários anos, há muitos anos. Esse ano a gente está crescendo num modo exponencial. Estamos justamente... Essas últimas semanas a gente está virando... Está voltando. Vamos lá, Dan. Estamos... Pede pra entrar porque... Ok. Estamos virando exportadores agora, porque vamos começar a comprar os vinhos e exportar pro Brasil pros nossos clientes. Então estamos fazendo um salto de qualidade. Ô, Adão, enquanto isso eu tô me apresentando. Peraí, tá? Você não pagou a internet, né? Eu te falei. Eu te falei. Deixa eu terminar de apresentar, porque assim, pelo menos o pessoal que não me conhece. E então nessa ótica, com essa experiência toda, né? De exportar vinho pro Brasil. No ano passado a gente criou um curso que é de Wine Business, porque eu também ensino nas faculdades aqui na Itália. Ensino Wine Export, ou seja, matéria de exportação de vinhos. Então toda essa parte de posicionamento de vinhos no mercado brasileiro, criação da marca. Quando a gente exporta um vinho pro mercado brasileiro ou outros mercados, porque a gente trabalha com o Brasil, com a China, Estados Unidos, Canadá. Abrimos Singapura há pouco tempo também, Portugal, Espanha. Temos vários mercados. Então a gente... Primeira coisa que a gente tem que fazer é um plano de marketing estratégico. A gente tem que posicionar o produto no mercado, criando justamente um brand. Então justamente é isso que a gente... É o tema de hoje. Então vamos lá. Eu queria me apresentar e criar uma conexão entre eu e o Adão e por que a gente escolheu esse tema. Então vamos lá, Adão. Pode continuar. A gente foi falar de fazer barba. E aí você se emocionou. Fomos falar da Gillette e você caiu, né? Fugiu. Gillette? Fala pra mim. Na Itália existe Gillette? Lógico que existe. Lógico. Gillette... Eu acho que a Gillette é italiana. A Gillette como nome é um brand italiano. Só não sei se ficou como marca italiana, mas ela nasceu como marca italiana, né? Então... Olha a importância do branding. Isso é branding. Branding é a gente ocupar um lugar na cabeça do nosso cliente. É o cara quando pensar, por exemplo, em vinho, né? Ele pensar na marca, na marca ou na uva ou lá no vinhedo, né? Você sabe que você fala uma coisa que eu acho muito interessante? E aí eu acho isso muito legal, Karine. Quando a gente está falando de construção de marca, que é o enoturismo. Você quer coisa que mais ajuda na conexão do consumidor do que ele saber, do que ele visitar, do que ele conhecer uma vinícola? Lógico. É verdade. Mas me explica. Qual é a tua conexão? Para a gente entender melhor. Então, fala para mim uma coisa. Compartilha com a gente. Eu queria até ouvir você um pouquinho nisso. Como é que é a experiência aí na Itália de eu poder visitar uma vinícola? De eu ir lá, caminhar no meio das uvas, né? Eu senti aquele cheiro. Eu poder ver como é que as pessoas... Eu não sei, antigamente se falava muito, né? Vai lá amassar a uva, né? Vai pisar na uva. Ainda se faz isso. Ainda se faz. É uma atração turística isso também, né? Bom, é uma experiência maravilhosa e como você falou, isso causa aquilo que é aquela experiência, né? Aquela experiência emocional, né? Ou emoção experiencial, não sei como é que se diz em português. Que fideliza o cliente e que faz sim com que a marca, essa fidelização faz sim com que a marca, com que o cliente faça aquela conexão com a marca, né? A experiência e a marca, né? Logicamente que quando um brasileiro vem até aqui... Mas não precisa ser brasileiro, até mesmo nós. Hoje mesmo a gente estava conversando com uma vinícola, um cliente que estava nos explicando. Ele tem 90 hectares de... Estava nos contando, um cliente novo que a gente está levando para o Brasil, todos vinhos naturais. Então, enquanto ele falou de vinhos naturais, ele escreveu toda a parte dos vinhedos, 90 hectares, etc. Quando ele começou a descrever a parte do enoturismo, que ele começou a falar desses chalés que ele tem no meio desses... Entre esses lagos e os vinhedos. E a gente começou a visualizar. Eu estava aqui no escritório, eu estava em casa, tá? Eu e a Sabina, que é a minha colega, na outra cidade. Tudo em zoom. Mas o jeito que ele... O poder dele do storytelling, de contar aquilo. A gente visualizando toda aquela experiência. Eu não estive ali. Mas para mim agora, se alguém falar Cantina Roca Fiore... Eu não vou... Sabe? A Roca Fiore, para mim, é toda aquela experiência que eu ainda não vivi, tá? Olha só. Eu ainda não vivi. Mas ele já conseguiu, através... Olha como é que ele foi tão... É aquilo que a gente conversa em storytelling, em brand. Como é que ele conseguiu fazer aquele print, né? Aquele imprint, aquele... Como é que ele conseguiu marcar em mim? A marca dele. E olha que eu escuto isso todo dia. Mas ele foi tão bom naquilo que ele fez hoje, Que eu lembro exatamente da descrição dos vinhos dele E de tudo aquilo que ele me escreveu. E eu todo dia escuto história de vinhos. Todo dia escuto história de vinhedos. Mas foi como a descrição que ele fez foi tão importante, foi tão forte Que, pra mim, Roca Fiore agora é um brand. É um brand de... De um certo status também. Porque pode ser até que eu viajei, tá? De repente eu chego lá e criei até uma expectativa E de repente eu chego lá e não é nada daquilo. Pode ser. Porque eu ainda não vi. Mas eu criei... Que também pode ser um perigo, né? Mas eu criei uma... Eu queria muito também ouvir o pessoal que tá aqui assistindo a gente. Quem tá aqui ouvindo, vendo a gente. Primeira pergunta. Quem gosta de vinho, escreve aqui embaixo pra gente eu. Eu espero todo mundo, hein, gente. Se vocês estão aqui... Estamos algumas pessoas acompanhando a gente aqui. Quem gosta de vinho, escreve eu. Quem prefere o vinho tinto, escreve tia. Quem prefere vinho branco, escreve branco. Quem não é nada, escreve eu não sou nada. Eu tava passando por aqui. Olha, a Ana Marcia vai escrever eu. Quero só ver se a Ana não escreve. A Marcia também, eu. Maravilha. Tenho lesanjar. Eu, Flávio. Flávio. O Flávio joga no meu campo. Todos, né, Flávio? Todos. Os dois também. Márcia. Bom, gente, vinho. Quem gosta de todos. Quem gosta de todos. Quem gosta de todos. Branco. Branco. Quem gosta de todos. Bom, gente, vinho é... Eu sou amante da vida. Mas... É. Vai, Flávio. Vamos lá. A gente vai brincar um pouco, mas eu queria também ouvir vocês. A gente tá falando de brand, nós estamos falando de vinho. E quer coisa mais emocional do que o vinho? Poucas coisas são tão emocionais. Conectam mais a gente, né, do que o vinho, né, Flávio? Olha que coisa interessante. Karine tá aqui. E construção de marca, ela é uma construção emocional. Cada vez mais fica claro pra nós que as empresas, os produtos ou serviços que conseguiram, né, construir marcas fortes fizeram uma grande conexão emocional com o seu consumidor. A gente brincou aqui um pouco, falou de Coca-Cola, falando de Gillette. A gente pode falar de N produtos por aí que conseguiram construir marcas extremamente poderosas. E a gente sabe que quando você vai fazer, às vezes, o valuation de uma empresa, às vezes a marca vale mais do que os ativos. Lógico. Olha, nós temos empresas, nós temos marcas, nós temos... Se você pensar na Apple, a Apple não só é uma marca, como a Apple construiu valores, né? A Apple, a Apple, ela construiu valores, ela determinou uma... Como empresa, é uma filosofia, é quase uma filosofia de vida, né? Se você pensar. Não é só uma marca, é muito além de um brand, porque são valores, é uma filosofia... Eu imagino que uma maçãzinha, comida pela metade, ia fazer tanto, ia valer tão caro! Pois é, pois é. Com todo respeito, eu só uso Apple, tá bom? Sou um admirador do que eles construíram, do modelo de negócio, do poder que eles conseguiram construir em cima de uma marca. Olha, eu acho que você lembrou muito bem, Karine. E é emocional, porque não pode ser assim. O cara ficar dois, três dias na frente de uma loja da Apple porque está lançando um celular, só pode ser emocional. Não tem explicação racional nenhuma para isso. E eu acho extremamente importante, como... Bom, agora aqui a gente está falando de casos únicos no mundo, tá? Mas eu acho extremamente importante, voltando no meu mundo, porque eu estava explicando antes, quando você desapareceu, quando você fugiu da Gillette. Eu estava explicando para eles justamente o quanto é importante para mim trabalhar em cima do branding de uma marca, né? Da marca de um vinho, né? Ou construir, ou entender como a gente posicionar, né? Porque o branding é um... Para construir um branding, eu tenho que entender o posicionamento, né? Para a gente construir um branding, a gente tem que sair lá de cima, lá de trás e fazer perguntas muito basilares, né? Para entender, no nosso caso do vinho, né? Que nós exportamos os vinhos. Qualquer tipo de vinho, a primeira pergunta, quando a gente vende um vinho para o Brasil, é interessante que vocês se coloquem também na minha posição. Então, a primeira pergunta que a gente faz é, onde esse vinho... Vocês imaginam a dimensão... Tentam sair um pouquinho do Brasil, né? Tentam fazer um exercício de visualização, como se vocês se levantassem do Brasil e vissem o Brasil lá de cima. Gente, o Brasil é enorme, né? O Brasil é um continente. Quando a gente tem que vender um vinho no Brasil, nós temos que fazer esse exercício. E, então, pegar o preço do vinho e fazer, antes de mais nada, uma simulação de importação. Calcular todas as taxas que ele tem que pagar, né? O importador. Aí, a gente... Esse é o primeiro cálculo e é o primeiro posicionamento. Quando a gente tem esse preço, aí a gente começa já a entender onde que ele vai ser posicionado. E isso já começa a definir o primeiro posicionamento. E dali, isso já começa a definir o branding, tá? Porque aí eu sei se ele vai para o restaurante A, B ou C, se ele vai para a cidade de São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Santa Catarina. Porque é muito delicado. Um vinho não pode ir para qualquer lugar, né? É um vinho... É um... É um... É um bem precioso. É quase uma joia. A gente trata como um... Tem toda uma análise antes dele chegar... E também é para a estratégia de negócio, né? Sim, sim, sim. E depois a gente... Então, são meses de estudo. Meses, meses. Até a gente fazer um marketing estratégico e depois trabalhar em cima do branding. O branding... Quando a gente vai fazer o branding, tiveram meses de análise, desse tipo de análise. Porque o Brasil é um continente e tem cada cidade, cada potencial, cada posicionamento potencial... Ai, meu Deus, no português está uma... Cada possibilidade tem várias análises a serem feitas, né? Se eu pensar em São Paulo, eu tenho que pensar na concorrência. Eu tenho que pensar nos restaurantes. Eu tenho que pensar nos bairros. Eu tenho que pensar em um monte de coisa. Se eu pensar em Brasília, eu tenho que pensar também em um monte de coisa, né? Eu vou... Ai, sabe? São tantos fatores a serem estudados antes de começar a pensar em construir um branding. E para construir um branding, não é em dois meses, sabe? É devagarzinho, fidelização. Aí tem que ter vários tipos de marketing diferentes. Marketing de social media, marketing de imprensa. Como é que se diz de assessoria de imprensa. Tem que ter influencer, brand ambassador. Assim, é bem complexo. Vocês não têm uma ideia do que tem que fazer para poder vender uma garrafinha dessa no Brasil. Mas não só vender bem. Posicioná-la no mercado, sabe? Quando a gente está falando de posicionamento, deve ter várias... Existem várias formas de a gente posicionar uma empresa, um produto ou um serviço. O vinho, por exemplo, você tem vinhos de alta gama e vinhos mais populares. Lógico. Vinhos populares são os vinhos que são substituídos toda hora. Então, é o vinho que é importador. Se chega um outro... Eu tenho um Chianti, aí o importador compra. É um vinho popular. Aí, um Chianti qualquer. Aí, chega um outro Chianti que custa dois centavos a menos, o importador pega e substitui ele. Porque não tem um trabalho de posicionamento, de marca. Não tem investimento do exportador. Entendeu? O exportador... A empresa tem que investir no Brasil. Se a empresa só quer vender, o importador não se dedica. Entendeu? O importador também diz. Ah, se você só quer vender, tá bom. Eu vendo. Mas se chegar um outro, eu vendo para o outro também. Você entende? É um relacionamento... O Brasil é um mercado muito interessante. Mas os estrangeiros têm que investir no Brasil. Então, para você construir uma marca... Mas não é só no Brasil, no mundo inteiro. Se você quer construir uma marca, você tem que investir. Boa noite. Boa noite, Luísa. Então, esse trabalho... Eu estou falando do vinho porque a gente está no tema do vinho, né? Mas o trabalho de branding é também o nosso. Personal branding, né? Se você quer um... Personal branding é o nosso posicionamento. Como é que... O nosso posicionamento no mercado. O seu posicionamento. O posicionamento de transprofissionais. Na Itália, eu sou vista como... Quem faz o meu trabalho na Itália, só tenho eu. Mas são anos de investimento também de marketing em cima de mim. De trabalho. Às vezes, sabe? De... Como é que se diz? De conferências. Onde eu não queria ir. Mas a gente tem que ir. Porque conta, imagens... Deixa eu fazer uma... Eu queria fazer uma outra pergunta para você. Eu sei que você vende. Hoje você tem contato a nível global. Então, a gente está falando de Europa, a gente está falando de Brasil, mas a gente também está falando de América do Norte. Eu sei que outro dia nós andamos conversando sobre negócios teus lá para o lado mais oriental. China. Dubai, China. Dubai, né? Para aqueles cantinhos lá, né? Singapura, agora. Pelo amor de Deus. Não é pejorativo. Mas para outros lados a nível global aí. E quando a gente tem um produto, por exemplo, um vinho italiano. E talvez você deva ter, não sei se você já tem, se você tem, eu queria te ouvir. Um vinho italiano que é vendido nos quatro continentes. Eu não sei se tem. Tem. Muda essa estratégia, esse branding. Como é que é essa adaptação nesse mundo multicultural que nós vivemos? Olha, te dou só um exemplo. Muda já dentro do Brasil. Tá? Muda já dentro do Brasil, porque o Brasil já, para mim, como eu te falei antes, é um continente. Então, já um vinho, um nosso vinho, que pode ser até, como vocês viram outro dia, Cavalier Pepe, já muda entre o Norte e o Sul do Brasil. Já são duas comunicações diferentes. Então, eu já trabalho o meu branding de duas maneiras diferentes. Porque o Sul do Brasil, Santa Catarina, Florianópolis, compra de um jeito e eu comunico de um jeito. E eu tenho que ter um posicionamento de um jeito. Recife já tem um outro posicionamento, o vinho. Não, não é que tem um outro posicionamento. O posicionamento pode ser o mesmo, mas a comunicação é diferente. A comunicação é diferente, tá? A comunicação é diferente. Temos vinhos que vendemos nos quatro cantos do mundo, porque a gente vende no Brasil. A gente vende no Canadá, que é a América do Norte. Nós vendemos na China e não vendemos, não, Austrália, Nova Zelândia, não. Mas vendemos em Dubai, que tem uma outra mentalidade, tá? Dubai, por exemplo, em teoria não se bebe álcool, mas na prática sim. Então nós vendemos pro Monopólio, Monopólio depois vende, é como no Canadá, né? Você vende só pro Monopólio, tem todo um sistema fechado de venda de vinhos, né? Você vende pro Sheiko, pro Sheiko, se Sheiko, né? Em português. Que vende nos hotéis, né? Então o álcool só se bebe ali, né? O vinho. E, naturalmente... Muda totalmente. Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Quando a gente pensa, Karine, nesses vinhos ou nesse produto que é vendido a nível global, tá bom? A gente tá falando aqui, você tá falando que você tem produtos que você vende pra América do Norte, você vende pro Brasil, você vende pra China e tal. Então a gente tá falando de um ambiente multicultural. O chinês é diferente de nós brasileiros, que somos diferentes da América do Norte, né? É um pouquinho mais parecidos, talvez, com os italianos. Mas, ou seja, a gente tá falando de uma forma de ver a vida, de se relacionar. E talvez de ver o vinho de formas diferentes. Sim. De ver o... O brand, a marca, talvez... Mas o que que muda? Porque é o vinho mesmo. O que que muda? O brand. Muda a comunicação. Eu tô curioso, imagina quem tá lá. Muda o posicionamento, no sentido que, às vezes, o vinho que a gente vende no Brasil vira um vinho de luxo. Porque as taxas que tem no Brasil, mais o câmbio e tudo, o vinho, inevitavelmente, é um vinho de luxo, de alta gama. Esse mesmo vinho de alta gama, na China, não é alta gama. Esse vinho que eu venho no Brasil é vinho de luxo. Pra vender na China, a gente vende através do TikTok. Porque a comunicação da China é através do TikTok. Então, o vinho que no Brasil a gente vende em restaurante de luxo, de alta gama, na China, não é vinho de luxo. Entendeu? No Brasil, os importadores do Brasil, eles sofrem por causa de dois centavos a mais. Na China, não. Na China, se eu vender vinho barato, é pra eles, não é vinho de qualidade. Então, mas é o mesmo preço. O price list é o mesmo, tá? Eu não posso mudar o price list porque existe uma globalização. Então, o meu importador do Brasil se fala com o meu importador chinês e sabe que o preço é diferente, eu perco o cliente. Então, o preço em euro tem que ser o mesmo. Aí, o que acontece? Quem é penalizado é o brasileiro. Porque o brasileiro tem taxas absurdas a pagar. E tem, além de ter taxas absurdas a pagar, tem o câmbio, né? Que ele sofre nisso. Então, no Brasil, o posicionamento, o vinho é de luxo. Na China, o vinho é normal. Vai pro supermercado. Em Dubai, é um vinho de pizzaria. Então, muda. Muda o posicionamento. Então, muda a comunicação, entendeu? Oi? Eu vou provocar. Eu quero ver. Aí, peraí, rapidinho. Aí, o brasileiro sai de férias, vai pra Europa. Aí, vê no submercado o vinho que ele paga um dinheirão no Brasil. Vê no submercado que o vinho custa 6 euros. O brasileiro volta pro Brasil. Pê da vida. Entendeu? Com a mala cheia de vinho. Entendeu? Mas, infelizmente, o Brasil tem esse... Sempre teve na história esse problema, entendeu? Mas, gente, é isso. O Brasil é isso. O Brasil é exclusivo também por isso. O Brasil é chique também por isso, entendeu? Então, acho que isso também faz parte da beleza do Brasil. Que o Brasil é chique. E quem pode paga. Mas olha o que trouxeram aqui. Ai, não é vinho. Deixa eu botar aqui. Não bebo vinho, mas a abordagem da comunicação é bem interessante. Deixa eu botar aqui meu telefone. Meu telefone. Deixa eu fazer uma provocação aqui. Eu queria saber se alguém que está ouvindo e vendo a gente aqui lembra de alguma marca de vinho que ele bebe. Se alguém lembra alguma marca de vinho, escreve aqui pra gente. Vamos fazer uma pesquisa aqui? Ou vamos fazer uma provocação? Quem lembra de alguma... Eu lembro que quando eu era... Olha lá. Gente que sofre aqui pra beber vinhos bons. É verdade, Flávio. A gente tem alguns lugares aqui no Brasil que nós temos até alguns parceiros aqui com a Karine que fornecem alguns vinhos bons aqui no Brasil. Mas eu acho que a gente aqui, nós estamos começando a aprender ou a nos relacionar agora de uma forma mais madura com o vinho. É verdade. Está começando a disseminar agora aqui no Brasil. Esse universo que é o vinho. Que, pelo amor de Deus, é um mundo. Então, vamos lá. Quem lembra, escreve aqui embaixo a marca, o nome, ou a uva, talvez, do vinho que você gosta. Eu quero ver, eu quero fazer um desafio de ver se alguém lembra de algum nome, de alguma marca. Vamos lá, vamos ver se alguém lembra. Quero só ver. Fale um favor. Isso aqui é maldade. Olha que pessoa... Não abre. Porra, eu quero dar um negócio... Falta cultura. Não, não é que... Não vai falar assim. Falta cultura. Exatamente, Flávio. Falta cultura. Ah, não, mas peraí, eu acho que não falta mais... Eu acho que não falta mais tanta cultura assim, não, gente. Não, também não vamos pisar na bola assim, não. Porque eu acho que já melhorou tanto o Brasil. Está vendo, ó? Pinou no ar. Não, eu acho que já melhorou tanto. Olá, o Flávio lembra. Olha a uva. Antes faltava... Antes tinha menos cultura. Daqui a pouco meu telefone vai cair. Eu estou me virando nos 30 aqui, porque estava descarregado. Ah, consegui. Apoiei ele aqui. Está equilibrando. Pinou no ar, ótimo. Olha só. Eu gosto muito de uma uva chamada o Taná. Não sei se alguém conhece. Olha, você gosta de qualquer coisa que tenha álcool etílico, né? Fala a verdade. Eu acho que isso foi pessoal. Pessoal, ela está fazendo bullying comigo. É que vocês não viram. Agora eu vou dedurar. Tá, Flávio? Agora vem o momento aqui. A última live que eu fiquei com a Karine, né? Quanto? Aqui, só que o Sul é forte, é verdade. Flávio, você está no Sul, Flávio? Fala para mim, onde é que você está? Você está em São Paulo? Acho que o Flávio é do Sul. Mas estão começando a fazer umas uvas legais lá. Mas agora eu vou dedurar. Então, vai escrevendo aí, tá bom? Luiz, olha a Luiz. Luiz, você está no Nordeste. A Meg está chegando agora também. Deixa eu falar uma coisa. A última live que eu fiz com a Karine, a gente acabou a live, a Karine foi para o off e tomou mais três garrafas de vinho enquanto a Karine estava comendo. Depois ela fala que sou eu que posso dar. Você está brincando, né? Ele tomou duas garrafas. Olha, gente, eu bebo todo dia para trabalho, né? Eu tenho que degustar os vinhos que eu tenho que levar para o Brasil. Todo dia eu tomo uma garrafa. Mas eu não escondo. É meu trabalho. E eu ainda digo... Eu sou o Pato Branco. Eu ainda digo que o meu trabalho... Eu sou o Pato Branco. Paraná. Eu ainda digo que o meu trabalho é bebê vinho. Ô, Adan, não foge do assunto, não. Vamos continuar a falar de Brenda? Vamos continuar a falar de Brenda. Ela vai me puxar a orelha. Volta para cá. É que a gente se diverte. Por que falar de negócio não ser coisa chata? Eu sempre falo disso como se diverte. Ganhar dinheiro não é pecado. Ganhar dinheiro não é para ninguém ficar de cara feia, para dar risada. Eu chamo ele para as minhas lives e vira uma bagunça minhas lives quando tem o Adan. Gente, vocês não sabem. Olha só. Vocês conhecem o Clubhouse? Agora nasceu o Clubhouse, né? Eu convido o Adan para o Clubhouse aqui na Itália. Olha só. Eu convido o Adan para o Clubhouse aqui na Itália. A gente tem uma sala e aí ele vem para o Clubhouse e aí fica a italianada toda louca por esse homem e eu me virando nos 30 para traduzir ele com a italianada toda querendo falar com ele e ele, como se todo mundo entendesse ele, ele começa a falar, entendeu? Como se nada fosse, tipo, 11 horas da noite e eu morta, entendeu? Tendo que traduzir, todo mundo querendo falar com o Adan, entendeu? E ele começa. E o Adan chega, chega, chega. Desliga a corda, desliga. Só para validar. A gente falou de talvez quarta-feira que vem a gente fazer um Clubhouse. Luísa. É, aí a Luísa está no Clubhouse. Então, Luísa, vou excluí-la. Por quê? Eu participei... Por que que vai excluí-la? É muito ganhante. Vai excluí-la quem? Luísa, olha, eu acho que você tem que melhorar bastante as suas amizades, tá bom, Luísa? Não, olha só. Vai excluí-la a mim? Não. Fica com a Karine, que a Karine é gente boa, tá? Não. Ela fala... Olha só. Luísa, olha só. Gente, quem estiver no Clubhouse, toda quarta-feira à noite, a gente tem uma sala na Itália. Assim, vocês aprendem italiano também. É uma sala mista. Italianos e o Adan. Ok? Então, a sala se chama uma emoção... Emocione non calice. Ou seja, emoção em uma taça de vinhos, tá? Então, você chega ali e conta uma experiência que você tem. Não uma experiência, assim, uma lembrança. Sabe quando você toma um vinho e você lembra de alguma coisa? E aí o pessoal chega ali e diz assim... Ai, quando eu tomo um champanhe, um chardonnay, eu lembro da... Sei lá, eu lembro do cheiro da minha avó. Aí começa o Adan, né? Ah, porque eu não sei. Aí ele começa com a neurociência, com a parte dele de business coach, não sei. Aí o pessoal... E eu como intérprete. Meu Deus do céu. Aí o pessoal... Aí o povo fica doido. Aí os italianos sobem pela parede. Né? Aí o negócio que a sala que tem que durar uma hora, não termina nunca, né? E eu lá, já traduzindo. Aí eu entro na vibe dele. Eu entro na vibe dele. O negócio fica espetacular. Só que, graças a Deus, ele não veio toda semana, né? Porque senão eu estaria aqui magrinha, assim, né? Porque eu não duro mais, não vivo mais. Então, quarta-feira que vem, hein, Adan? Tem nove e meia da noite na Itália. Nove e meia da noite, que são cinco e meia da tarde, né? Quarta-feira, cinco e meia da tarde. Quem está no Clubhouse vai acompanhar a gente lá. A gente tem feito um material bem legal. Está sendo... A gente está falando de negócio. A gente está falando de vinho. Nós estamos falando de... Estamos falando de um monte de coisa legal. É vinho, é vida, é business. E é legal para fazer network também com os italianos, tá? Porque tem vários produtores. Tem produtores, tem empresários, tem enólogos, tem gente do marketing. E todo mundo apaixonado pelo Brasil, entendeu? Então, assim, gente, quem quiser fazer um pouquinho de network e, bom, trabalhar um pouquinho na língua também, né? Aí, lá foi o Adan também com a internet dele. Bom, pode vir. Depois eu vou deixar, então, aí e tal. Então, escrevem aí no direct que eu mando para vocês a nossa... Mas eu estou sempre publicando, mas eu vou continuar publicando. Agora, voltando para o branding. Para o vinho e do branding. Ó, é assim. Vocês sabem o que eu penso? O seguinte. Nada mais fácil do que um produto como o vinho da gente trabalhar uma marca, tá? Mais fácil, mas eu mesmo, a gente tem um desafiador, porque você tem muito trabalho aí feito de guerrilha. Sabe o trabalho de guerrilha? Por quê? Porque você tem muitos produtores, às vezes, pequenos. Cada um tentando trabalhar e você tem feito exatamente aquele trabalho pequeno. Isso gera um desafio? Claro que gera um desafio para a gente trabalhar o branding. Porque, muitas vezes, eu fico imaginando, quem não conhece tanto de vinho, vai fazer a compra de um vinho. Ou seja, se você for comprar em um lugar bom, por exemplo, se você for em uma boadeca, os vinhos que eu compro, eu tenho um lugar aqui no ABC, de um amigo meu, que tem uma adega. Sempre que eu vou comprar um vinho, a gente acaba conversando, ele me conta da história do vinho. A tua internet está muito boa aí não, hein? Diz para o pessoal ir pagar a internet. Adão! Adão! Congelou, de novo. Ai, Jesus. Espera aí. Ele com a internet, eu com a bateria. O negócio hoje está crítico, hein, gente? Isso é branding. A nossa marca está fraca. Ai, caiu. Vamos lá. Então, pessoal, nós vamos falar aqui. Quem foi corretor? Gente, vocês têm alguma pergunta sobre branding? Vocês querem ter alguma curiosidade? Não, porque eu nem abri perguntas. Hoje foi um bate-papo totalmente. Eu vou segui-la, ok. E quem quiser perguntar alguma coisa, tiver alguma curiosidade, tá? Enquanto o nosso coach não volta para o ar, porque ele não... Estou voltando com o celular. Ah, porque ele estava com o quê antes? Bom, então, se vocês tiverem alguma curiosidade, alguma curiosidade aqui da Itália, sobre marcas, sobre vinhos e a partir da semana que vem, a gente está falando de coisas mais técnicas. Aí, hoje a gente decidiu... Travou o áudio. Hoje a gente decidiu ficar mais light, né? Porque, bom, antes de mais nada, semana passada era carnaval. Então, hoje a gente vai dar de ressaca. Aí, decidimos bater um papinho menos técnico, mas sempre na parte de vinhos e na parte de... Vinhos e pessoal, né? Mas voltou. Quem voltou? Não, voltou não. Ah, tá. Não, não, não voltou não. Você está vendo ele, Flávio? Não, pelo menos... Eu não estou... Mas, bom, daqui a pouco ele vai... Vai... Estou voltando com o celular. Tá, mas ele não... Ele não está me... Bom, daqui a pouco ele vai me chamar aqui. Estou esperando ele entrar em contato comigo. Ele vai pedir para entrar aqui. Pelo menos eu espero, né? Espera aí. O áudio... Ah, vou... Vocês estão me ouvindo? Oi? Gente, vocês estão me ouvindo ou... Ih, caramba. Será que eu travei também? Não, tá. Tá ok. Espera aí, deixa eu ver se eu consigo... Ok, aqui ele, gente. Voltou. Ok. Entrando. Ok. Tá, valeu, Luísa. Olha eu aqui de novo. Me espera mesmo que eu estou voltando. Gente, mas a dano é possível. Mas aí não tem internet, não? Ou foi você que não está pagando a tua? Você está pagando a via? Você quer uma ajudinha para pagar a Vivo? Quer, amigo? Uma ajudinha para pagar a Vivo? Estou mandando o número da minha conta. Você sabe que eu já mandei da Vivo, né? Porque a Vivo de Vivo não tem mais nada, né? A Vivo está mais morta. Eu estou para a Cura. A Vivo está pagando a Vivo. Vamos terminar esse branding ou não? Vamos terminar esse branding ou não? Temos no ar? Esse branding está uma bagunça. Vamos terminar esse branding ou não? Bom, então. Mas vamos lá. A gente estava falando de branding, né? Só para fechar o nosso bate-papo. Primeiro, eu quero agradecer todo mundo que está aí. Eu sei que a gente já está chegando nos minutos finais. Daqui a pouco, quem corta a gente é o Instagram. Mas quando a gente está falando de branding, só para a gente poder contextualizar o que eu estava falando, eu fico imaginando... A energia do vinho é forte. Derruba até os vinhos. Adorei, Luiz. É isso aí. A energia é muito forte, com certeza. Mas então, o consumidor, muitas vezes, se ele não faz o que a gente faz, quer buscar informação, quer buscar uma adega, quer pegar, por exemplo, um distribuidor bom, como os parceiros que você tem aqui no Brasil, distribuindo os vinhos, os clubes, os clubes e tal, e uma série de coisas, ele vai comprar o vinho aonde? Ele vai no mercado. E aí ele olha lá, um batalhão de vinho, várias marcas, várias coisas, e aí o que ele vai fazer? Porque, se ele não o conhece, qual é a referência que ele usa para poder escolher o vinho? Então, nós aqui no Brasil, eu acho que a cultura, como o Flávio comentou muito bem, a cultura do vinho aqui no Brasil está começando a disseminar agora, e eu acho que o papel de pessoas como você, Karine, e outros influenciadores têm uma grande responsabilidade de ajudar as pessoas a poderem escolher bons vinhos, e através desses bons vinhos, a gente trabalhar o branding deles, a marca, o posicionamento deles, para que o consumidor possa escolher de forma coerente com o que ele quer, com o que ele deseja. Porque, se eu vou escolher um vinho de alta gama, é um produto de alta gama. É um produto que vem de um vinhedo diferente, de uma uva diferenciada, tem um sabor todo diferenciado, e a empresa precisa mostrar isso para o consumidor. Isso também para os vinhos nacionais? Isso também para os vinhos nacionais? Os vinhos nacionais, tem ótimos vinhos brasileiros, tem ótimos vinhos brasileiros que ainda não conseguiram construir um branding, uma marca. Tem ótimos vinhos brasileiros, tem outros que vivem só de marca, e tem muitos que ainda não conseguiram se posicionar, ou porque não sabem, ou porque não têm... Porque para construir um branding tem que ter um investimento, isso é verdade, entendeu? Porque tem que ter um trabalho, tem que ter um trabalho estratégico, tem que ter um... Entendeu? Tem que ter uma certa constância. Como se diz? Constância, né? Constância, você diz, né? Não, não, tem que... É, isso. E tem que ter constância, tem que ter valores, tem que conhecer os próprios valores da empresa, entendeu? Tem que ter as ideias claras e conseguir passar tudo isso através da própria... E isso tem que ser bem clara para a empresa, você entende? Porque não é uma coisa que se muda todo dia. O problema é que muitas empresas não sabem nada disso. Porque muitas empresas... Sabe quando a gente entra nas empresas e vê escrito no quadrinho? Você sabe melhor do que eu, mission, vision, mission, vision, os valores... Mas eles não vivem isso, entendeu? A marca, é tudo aquilo ali, é a marca, é o brand. Mas se eles não vivem aquilo, se não tem... Você sabe, entendeu o que eu estou falando? Se aquilo não é vivido, não tem como viver a marca. Não tem como... Quando você fala numa Apple, quando você fala até numa Coca-Cola... Eu não bebo refrigerante, mas você não pode dizer que a Coca-Cola não tem coerência. Lógico que tem, são... Quantos anos existe a Coca-Cola? Ah, meu Deus, lá foi ele travar de novo. Coerência? Oi? Entre visão estratégica, estrutura organizacional, cultura da empresa, posicionamento de mercado, todos os aspectos devem falar a mesma língua. Isso. Porque senão, a marca, o posicionamento, o branding, o trabalho que você está fazendo, ele acaba sendo... Ele não tem alicerce para isso. Eu falo que não pega, não adere. Quem é do interior, usa muito aquela exceção, não pega. Isso não pega, cola. Nós temos... Cola. Nós temos uma marca... Porque muitas empresas não conseguem construir marcas fortes, é porque falta coerência. Agora que você acertou na palavra. Falta coerência. Entre visão estratégica, posicionamento interno, todo o aspecto da cultura organizacional linkado com o branding que ela está construindo. Porque branding não é somente do produto, é da empresa. Sim. É da solução. E hoje a gente tem uma fase no mundo, quando a gente fala de consumidor, quando a gente fala de negócio, que é a fase da experiência. Sim. Experiência, sim. E para isso... Eu acho que... Fala, fala, desculpa. Não precisamos ter um posicionamento diferente. Né? Sou super de acordo. Caribe, o Instagram vai cortar a gente. Eu sei, eu sei o Instagram vai cortar a gente. Só queria, só para fechar, te dar três nomes aqui italianos de empresas que eu amo e que vocês conhecem muito bem. Uma é a Nutella, que é um brand e é uma marca que eu visitei, é uma empresa que eu visitei que é maravilhosa. A outra é a Diesel, a Diesel que é a marca de jeans, de roupas italiana, que também é toda coerente. A outra é a Tecnogin, que é a marca de produtos de academia. São todas as marcas aqui que tem tudo a ver com aquilo que você estava falando. Eu pensei nessas três marcas, que eu acho que tinha tudo aquilo que você definiu agora. E eu acho que... Bom, e que eu sou super orgulhosa de viver num país onde tem tudo isso como exemplo para o mundo, entendeu? Porque são empresas que são líderes no mundo. Mas nem sei por que eu pensei neles agora. Tem nada a ver com o vinho. E queria te agradecer, Dan, por estar aqui com a gente. Queria lembrar que... Bom... Ah, e queria te dizer também que a gente faz... A gente... Bom, juntos, brincando, brincando a gente. Nosso trabalho... Eu sou muito feliz de levar esse trabalho adiante com você, porque além do nosso curso junto, que para mim é uma honra, e ter você também com esse curso aqui na Itália, para mim é uma honra. Queria te comunicar também que já pediram para fazer o nosso curso com as cervejas e que a gente vai ter que montar a mesma coisa para as cervejas artesanais aqui na Itália. E isso também é uma honra para mim, porque eu trabalho muito bem com você. E, bom, para mim foi uma honra também bater esse papo aí com vocês, gente, porque vocês foram maravilhosos participando aí com o Adam também. Foi uma live divertida. Gostei de saber que vocês gostaram. E acho que é isso que conta, né? Então, foi divertido. O Adam... Espero que vocês tenham levado alguma coisa, né? Alguma... Que o conteúdo tenha sido... Como é que se diz em português? Que tenha sido proveitoso, né? Mesmo que o Adam de vez em quando fuja aí, né? Porque ele não paga a internet, mas a gente vai fazer uma vaquinha para ajudar. Bom, gente, foi uma honra. Obrigada. Se vocês precisarem de qualquer... Quiserem alguma informação aí sobre a Itália, alguma curiosidade, é só escrever, tá? É só escrever lá no direct, gente, que eu estou sempre disponível. E... Aí, ele já caiu de novo. Meu Deus do céu. Isso aí era um adeus. Era um beijinho dele. E quem estiver no Clubhouse, então, eu vou escrever. O conteúdo foi de muita contribuição. Ai, legal. Obrigada, Luísa. Gostei mesmo de saber. E... E nada. Quem tiver... A Luísa, principalmente, que já falou que está, né? Eu vou escrever quando a gente estiver junto. Vai ser quarta-feira que vem. Tá bom? As nossas salas e tudo. E se vocês aparecerem, vai ser uma honra para a gente falar de vinho. Metade português, metade italiano. Bater um papo gostoso. E... Gente, terça-feira que vem a gente se fala. A gente se vê aqui. Foi super legal. O seu vinho é muito forte. O seu vinho é muito forte mesmo. Derrubou o Adão. Não, meu amor. É que ele não paga a internet. Chega para o meu vinho, não. Gente, foi muito bom falar com vocês. Então, olha. Um beijo da parte do Adão, que com certeza está mandando um abração aí para vocês. Mas a conexão lá no escritório, onde ele está, realmente, está difícil. Um abraço aí aqui da Itália. Tá? Dessa Itália fria. E de novo em lockdown. Porque fecharam a gente novamente. Infelizmente. Não sei quando é que esse período vai terminar. Está uma situação bem difícil. Eu sei que vocês também não estão numa situação fácil. mas o importante é a gente fazer companhia. Um beijo enorme. Muita paz. E muito vinho gostoso para vocês. Até terça-feira aqui na live. E quem tiver, quarta-feira presente no Clubhouse. Aí eu vou colocar aqui a nossa... Bom, a imagem aqui. Não sei como é que se fala. A foto, então. Com a sala. Com todas as informações. Boa noite para vocês. Curta. Está com a hora de dormir. Beijo. Boa noite. Boa noite.